Foi apresentado na tarde dessa quarta-feira o novo técnico da Pantera, Vladimir Araújo. O treinador chega para comandar a reabilitação do time no Campeonato Mineiro, né? E uma possível escapada do rebaixamento, né? Ele conversou com a imprensa e você vai conferir agora no Balanço Geral. Pode balançar. Pra mim é uma satisfação imensa ter essa oportunidade, né? De primeira vez em Minas Gerais e defender o Democrata. É uma camisa forte, uma camisa grande. Se eu não me engano, acho que é o maior clube interior de torcida, né? A gente sabe a responsabilidade que é, né? Então é um desafio bom, né? Primeira vez aqui em Minas. Vem de um trabalho também muito bom na Jataiense, né? Ano passado a gente tinha oito jogos pra fazer. Quando eu fui contratado a gente conseguiu vencer sete. A gente conseguiu acesso pra Série A. E esse ano com seis rodadas já de antecedência a gente conseguiu a permanência. Então, assim, foi um trabalho muito bom lá com a Folha também enxuta, como aqui no Democrata, né? A felicidade é grande estar aqui e esperamos corresponder como tive o passado lá na Jataiense também ano passado. Fundamental. Dentro de casa, com o torcedor que é atuante como o nosso, né? É fundamental ter o apoio deles. Eu peço essa torcida nossa que venha, né? Nos sabe, nos apoie. Que possa ter uma postura diferente dentro de campo aí. Que a gente consiga a vitória e automaticamente a estima dos atletas, a confiança. Pra gente entrar no tribunal final na situação boa já.